E aí meus queridos, eu vou usar mais um vídeo, dessa vez estou com um vídeozinho muito do brabo aqui Um combi de Spike, mano, é, de novo eu estou trazendo um combo de Spike Agora não é com o Electric Cow, como eu trouxe da última vez É esse aqui com o Death Step É, um inscrito meu, ele estava querendo um combo Eu falei o meu combo pra ele e ele foi e decidiu usar outro combo Que ele mesmo criou, que é o João Ele criou com esse passo mortal aqui E eu vi ele fazendo e aprendi e vim trazer pra vocês Falei, pô, será que o pessoal vai gostar lá do meu canal? Vamos testar E o combo é da seguinte maneira, galera Basicamente isso, esse é o combinho E aí, é, ainda sobra o X pra você tacar E o Z aqui pra você tacar também, rapaziada Porque ele já carrega, durante o tempo que fica rodando aquele negócio O Z já carrega, tá ligado? Então, basicamente é isso, é só você ser feliz E bora caçar um baltezinho aqui agora, daquele pique Toma aqui, ó, toma Receba, parceiro Olha aqui, ó, vou pegar ele no... Ih, já deu mole aqui, ó Aqui, ó Ih, ativou o fish? Calma, segura essa aqui então, parceiro Que eu sou... Eu tô meio doido, hein? Olha aqui, ó Ih, caraca O V não tava carregado não, mandei o V Mas o bagulho não foi Se liga, hein Vem com esse bagulhinho skillzinho pra mim não Que eu pego o skill e arregaço Eu acabo com os skills Acabo com os skills Vou andar reto pra lá, ó Passou Tomou Ó, ó Ih, como é que ele não pegou isso aqui? Ih, eu vou botar a perna pra pegar fogo Porque ele tá muito, muito brincalhão Tá muito brincalhão comigo Eu não tô brincando contigo Ih, deu mole Quanto de vil tu tem, meu raparigo? Se fosse uma cabuja, eu tava lascado, né? É Ah, e aí chega a merda de um leopard Botou a minha killzinha pra correr, rapaziada É, é isso E eu tô de marinha Não posso nem matar o leopard Porque eu tô de marinha, né? Fazer o quê? Tem um pezinho com o meu membro aqui, ó Ele tá usando o meu combo Ele tá apaixonado nesse combinho aqui do... Que eu lancei dando dica pra... Nunca mais errar combo, tá ligado? Combo de ice Ele tá apaixonado nesse combo, rapaziada Aí ele tava treinando há mó tempão Ele falou que tá matando pra caraca Botou até leopard pra correr, galera Fico feliz demais A gente já foi um PVPzinho antes Só que eu não gravei não Vou gravar agora Ó, ele não tá gastando ataque Igual eu falei, tá ligado? Se ele me pegar no combo Teleportar em cima de mim e me congelar Já era pra mim, tá ligado? Ó, tentou congelar Ainda bem que eu voltei pra trás Se eu fosse pra cima dele, eu tava lascado Aí chega o cara pra trolar E eu não posso ajudar Porque ele é marinheiro Um baltezinho, né? De pirata, né? É bom pegar um baltezinho de pirata, né? Vamos pegar um baltezinho de pirata Vamos, galera Bora, sai do combate Tá mandando combo no cara lá Será que ele vai matar? Matou Ele amassou Acabou de amassar o cara aqui, ó Que trolou o PVP Foi de pirata mesmo Vou bloquear O negócio completo, tá ligado? Vai atrapalhar já o cara Agora eu posso pegar ele, né? Meu amigo Agora eu posso te pegar, amigão Toma essa Isso, isso aí Aí ele vai subir ali, ó Pega ele aqui Não pegou Aí é um danado Danado completo Um danado completo Agora eu pego ele Isso Toma esse combi aí Esse combi mais Tomou o combi completo Aí, calica Completo não, né? Ainda faltou usar o V Depois o X do passo mortal Muito relíquia Gostei demais desse combo, mano Tá, vamos pegar o meu membro aqui Tá querendo? Vamos dar pra ele Eita, calica Receba Traga esse aqui pra cá Aconteceu? Tá lagado ele Ou eu que tô lagado? Ele quer transportar Pra me congelar Não posso dar mole, não Ó Eu que Eu que transportei pra você, parceiro Errei de novo Toma esse aí Que é Esse aqui eu não erro Traga pra cá Ó Peguei Peguei Pra lá, pra lá Depois desse Aí o V Aí o V não funcionou E agora é o Ice O que é o Script? Ah, mano Só porque eu entrei de pirata Apareceu o Script, mano Eu tava o dia todo sem Encontrar um Script, mano Tem o Jesus Amado Meu Deus do céu Olha esse Script aqui Ainda é fraco Esse Script aqui Não é aquele que fica dando Click Caraca Não consigo mandar combo Mudou Mudou O cara mudou Meu Deus Caraca, né Ele não fica congelado, não A miséria do Script, cara Matou o Script Boa, moleque Combinei em serve Até pra matar o Script, tá vendo? Opa Um ovinho Opa Opa Um ovinho Vamos lá meter a mão no ovo Vocês gostam quando eu vou lá Meter a mão no ovo, né, rapaziada? Eu tô ligado que vocês gostam E agora, rapaziada Que ovo é esse? Pega Bora então, então Bora então Aproveitar que tirou o hack dele Passa aqui E joga pra cá Vai passar? Mano, ele voltou pro lado Jogo Isso aí, meu parceiro Isso aí Muito obrigado Venha Chegou a hora do compro É, agora foi Ele continuou no chão, mano Meu Deus Eu mirei pra cima Porque o normal é o cara ir pra cima, né, rapaziada? Pô, bateu o te... O mouse bateu no... Ó, esse cara Esse cara aqui Ele tem notificador Mas eu vou pegar Porque eu tô de... Tô de mink Pra cá, otário Peguei Otário Vai querer me matar Que eu peguei a fruta Ativou o pvp Ativou o pvp Tá bolado Tá bolado Que eu peguei a fruta dele Ele tá bolado Que eu peguei a fruta dele Ah, amor Zé bunda Céu, Zé bunda Pode falar O que quiser É, meu parceiro Cala Não precisa você fazer Jogar essas pedras gigantes em mim, não Tá bolado Que eu peguei Ah, meu Deus do céu Tá bolado Que eu peguei as frutas dele Ih, a árvore Tá batendo nele aí Toma Você vem aqui Que eu vou mandar isso aqui em tua Ah não Apertei o botão errado Ih, ficou parado Peguei Ah, ele parou e voltou Ah, ele me pegou Me pegou, me pegou Me pegou Boa, boa Nossa, tá carregando muito rápido Os ataques dele, mano Ele tá de gol ainda Peguei Isso, tá desviando Qual a habilidade da resta gol, mano? Que eu não tô ligado É só isso mesmo? Negócio preto aqui Que fica em volta Tá Tá, tô dando só dano nele Eu dei Dormi pouco nele Porque não deu nem pra puxar ele Tá ligado? Tava descarregado o bagulho de puxar Vou virar V4 não, boy Vou pegar ele aqui Calma Volta Agora ele vai tomar o combão Aí, vai tomar o combão Calma, garoto Quase morreu Mano, eu quase matei E lancei os ataques nele Aí, agora eu vou virar V4, né? Não é bom? Aí, é fogo Vou virar V4, né? Não é bom, parceira E agora? Olha, olha Virei V4 Olha, aqui 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 Ah, meu parceiro Aqui Aqui Morreu Já era Oxe, não grudou não, é? Morre 13 milhão de balde ele Espero que ele não seja fiche, mano Porque eu ia amassar ele aqui agora Parece que ele não é fiche, não Ih, já era Já era pra tu, parceiro Já era pra tu Ah, não Calma, Carly Calma, calma Esse jogo é... Não vou me estressar Eu não vou me estressar É tanto lag na minha vida Que eu não vou me estressar Ai, chega outro Ai Meu Deus Eu tava tão... Eu ia mandar o combo perfeito, cara Perfe... Perfeito, mano Eu ia mandar o combo tão perfeito Ai, pegou ainda, cara Mano, meu céu, cara Ele só fica aqui, ó Tá atrapalhando o PVP dos outros Ele não... Ele não serve pra nada Esse moleque, cara Só fica trolando o PVP dos outros, cara Ele vai morrer agora Não me atrapalha ninguém Por favor Pronto, morre aí Calma Deus cobrou, tá vendo? Maldade se cobra com maldade, parceiro Não adianta se estressar Olha, PVPzinho com o Ice aqui, ó Ih, tá despertada não, parceira? Ele não tá nem aí pra nada Tá atacando Ele é mink, hein? Ele é mink, hein, galerinha do mal Tá, ele vai passar pra cá Eu vou tacar pra cá, ó Calma aí Quando ele passar aqui, ó Passar pra cá, eu vou tacar, ó Olha lá, passa Isso, moleque Faz isso pra mim, pô O que eu falei que eu ia fazer com você? Ah, você veio querer me dar facada Ou você tá maluco? Ah, você tá maluco Quase morreu aí Olha a tua vida Agora já era É a hora que ele morre agora Agora é a hora que ele morre É isso Morreu Nossa Tem que parar que essas palhaçadas vão acabar me matando algum dia, cara Agora vai, agora vai subir Peguei e vai Muito chute Só não pode lagar, né? O que o jogo fica lagando E vai morrer com isso aqui Morreu só com isso Só que no CA2 aqui nativo Ó, ó Ó, ó, ó Ó, tá vindo Será que ele vai vir? É um dog, é um dog, rapaziada Ih, tá vindo Tá vindo É um dog, é um dog, é um dog Ih, vai me bater Meu Deus Me levantou Eita, ele me pegou Ele me pegou, rapaziada Ah, meu Deus do céu E agora a gente pega ele também, né? Pega ele também, né? Ah, mano Que legal Como é que ele saiu disso? Como é que ele saiu disso? Vamos pegar ele também, então Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ele que a gente quer Toma Parou pra me atacar Eu te ataquei Atacou errado aí Mas eu não é ou não Toma aí Ai Descarregado ainda, meu ser Meu Deus do céu Tá, beleza Carregou aqui Toma Esse ataque aí Meu parceiro Você tá lascado, parceiro Tá lascado por que aqui? O Cafinha é o trem-bala Agora vai Ih, já era pra tu Aí, ó Ai, Carliquinha Toma o olho no combi, hein? Ficou até triste Depois dessa É, esse daí É o combi das falsas esperanças Cara, pensa que vão ganhar E quando tu vai ver Eles não conseguem fugir do combi E acaba morrendo, rapaziada É isso Você vai usar esse combi? Você gostou? Comenta aí embaixo E aproveita e deixa o like Se inscreve Ativa o sinto pra tu Não perder nenhum vídeo, meu parceiro Comenta o próximo comba Próxima fruta Tamo junto, meu cria E até o próximo vídeo